Bem-vindos a mais um Chapado Press. No programa de hoje trouxe o mangá Decadência do Inho Asano. Essa aqui é uma publicação da JBC, acho que ela lançou em 2023, ou foi em 2024, nem tem aqui no... No 2023. E é uma história original do Inho Asano de 2017, né? Ele é conhecido, fez vários sucessos. Acho que entre os principais é o Boa Noite Pum Pum, mas eu lembro de chamarem bastante atenção desse Didi Di Destruction. Que, bem, eu tô falando sobre alguns mangás do Inho Asano, eu conheço o nome do autor, mas não conheço tanto o próprio autor. Porque eu também não acompanho muito mangás, e vocês que acompanham os vídeos aqui já conhecem. Mas acabei pegando por ser uma obra, um volume único, e eu achei bem interessante, porém bastante dramático. O Inho Asano, ele faz uma narrativa quase biográfica de um autor que fez um mega sucesso, todo mundo conhece uma série de oito anos, contínua, que de repente termina a série, um dia as séries, as histórias terminam, e não consegue encontrar uma nova... um novo quadrinho, uma nova história para ser contada. Ele, ao longo desses oito anos, e durante a leitura a gente percebe que, na verdade, ao longo de toda a sua vida, em busca de sucesso, em busca de trazer ótimas histórias, e se elevar acima dos outros, de outras pessoas, colocar até a profissão desse contador de histórias, que é o mangaka, que é uma profissão no Japão, bastante idealizada, ele acaba afastando as pessoas, ou, de certa forma, tendo relacionamentos, mas esses relacionamentos são bastante tóxicos. A gente vai ver justamente essa relação, ele inicialmente está nessa depressão, por não saber o que fazer depois desse grande sucesso, e aos poucos a gente conhece, ele é casado com uma esposa que trabalha com mangás também, é uma editora de mangás, está em busca de outros sucessos, ele tinha amigos que foi se afastando, a própria equipe que trabalhava com ele, aparentemente está tudo certo, está tudo bem, mas, a partir do momento que as coisas, as novas histórias não são produzidas, os próprios aprendizes de mangakás começam a fazer, a procurar outros trabalhos, a procurar outros grandes mestres, como eles acabam chamando, e o grupo vai se demandando, ele vai ficando cada vez mais sozinho, cada vez mais isolado, ele usa, para não ficar completamente sem ninguém, a ligação humana que ele tem, é com uma agência de prostituição, uma agência de acompanhantes, mulheres que no site ele escolhe, para que ele possa ter o mínimo de relação humana, mas aquela relação fria, é um sexo apenas, onde ele vai encontrar justamente essa garota, que, de certa forma, é através dela que a gente começa a encontrar, a conhecer um pouco mais o personagem, essa aparência dos olhos pequenos, desse nariz pequeno, o olho de gato que ele comenta, vai permear alguns relacionamentos que ele tem ao longo da vida, e relacionamentos que o assombram, o assombram porque meio que são as únicas pessoas, parece, que jogam na cara dele o que ele é e o que ele faz. É uma narrativa bastante pesada, dramática, a gente tenta encontrar no protagonista um certo heroísmo, heroísmo no caso, não porque é uma história de super-heróis, mas porque ele é o protagonista, ele está levando a história, a gente tem que tentar encontrar como leitor uma certa redenção no personagem, que o leitor começa a criar relações, mas mesmo com o leitor, esse relacionamento é afastado, esse relacionamento é bastante... o protagonista está sozinho, ele está solitário, ele não consegue... a gente observa a vida dele, mas a gente não faz parte, em nenhum momento o roteiro tenta abraçar o leitor, ele só conta, ele mostra aos poucos, reencontrando amigos, o quanto a gente está acompanhando uma pessoa extremamente egoísta e que não consegue perceber que outras pessoas têm sentimentos, que outras pessoas podem ter outros gostos e que ele não é o centro do mundo. A partir do momento que esse mega-autor, que faz um super-sucesso nos mangás, ele não tem mais nenhum sucesso, o mundo, o universo que girava em torno dele, começa a ruir e ele está completamente perdido. Claro que ao longo da história a gente percebe que todo esse peso que a gente vê no personagem, essa depressão que a gente vê no personagem, ela tem paralelos no sentido de... ela tem... ela vem a partir de consequências que o próprio cenário de trabalho no Japão meio que força isso. é um local bastante tóxico no sentido de trabalho, na forma como é... na forma como isso é cobrado dos funcionários, trabalhadores no mercado japonês, mas especialmente no cenário da arte do mangá. Os criadores que precisam... bem, aí a gente acompanha externo ao próprio quadrinho que a gente não está vendo o autor no seu... naquele momento de maior pressão de produção, mas é no momento de produção, da não produção, o contrário, que o cenário dos mangakás, a gente vê pessoas, autores que morrem cedo demais, simplesmente por eles serem exauridos ao máximo. Trabalho, a gente sabe de trabalho... pessoas que trabalham mais... 16 horas, às vezes, 12 horas. Bem, a gente está na uberização atual aqui no Brasil, mas o trabalho do mangá, dos mangakás, ele funciona meio que nessa pegada também. A exigência de trazer séries que são semanais, várias e várias páginas semanais, embora você tenha toda uma equipe trabalhando junto, ela é bastante opressiva. E isso vai trazer resultados completamente devastadores para o psicológico, de todos os trabalhadores dessa área. E perder, não ter um novo grande sucesso, isso acaba prejudicando também. trabalhar e não trabalhar. Em determinado momento, ele até fala que ele não sabe mais o que é descansar, porque ele perdeu essa capacidade de descansar. Isso aqui é uma das memórias que ele tem, quando ele começa... o começo do relacionamento dele com a esposa que é a editora. Enfim, decadência, o nome, ele diz tudo. A decadência de uma pessoa, de um autor, de mangás, desde o princípio. Eu acho que, inicialmente, o nome decadência é para mostrar como alguém que está no auge começa a se perder, mas, na medida que a gente conhece a história, que as páginas são viradas, eu não quero entrar em detalhes específicos. E essa história, ela é para um público mais maduro, é para maiores de 18 anos, tem temas sensíveis como depressão, suicídio, abuso emocional. Suicídio, eu acho que não entra, não chega a tocar nessa história. Mas abusos, sim. Abusos de várias formas. E o que eu estava querendo dizer é que essa decadência, na verdade, é perder o grande sucesso que ele tinha não levou ele para o fundo do poço. Na verdade, só expôs quem ele realmente era. Então, a gente é um protagonista que a gente quer gostar, porque as narrativas, as histórias que a gente lê, a gente, como leitor, tenta se afeiçoar entendendo as piores decisões. Mas o Inho Asano consegue construir uma história que, no decorrer da leitura, a gente entende que não é um cara para ser gostável. Enfim, decadência. Essa história bastante decadente, mas pesada, mas muito bem contada. Eu acho que vale a pena a leitura. Gostei bastante. Uma leitura, de certa forma, até rápida, e que mostra o retrato de muitos autores que vivem no Japão e nem só no Japão. Eu quero, pelo menos, acreditar que não é a mesma coisa essa relação no Brasil, com todos os contatos que eu já tive, com autores nacionais. Eu queria imaginar que fosse mais... que o cenário que a gente tem no Brasil ou o que a gente tem fora do Japão seja um pouco mais saudável do que esse universo dos mangás japoneses. Enfim, esse é o retrato de um autor decadente. Mas decadente não na sua arte, decadente não na sua arte, mas na sua própria humanidade. Essa página que eu deixei, é a página em branco, só para mostrar um pouco a essência de quem é esse protagonista. Enfim, eu vou ficando para aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o seu aparelho no Facebook, me sigam no Instagram, não roubam o preço do lado de falar sobre filmes e séries. Comentem, vocês leram o Decadência do Inha Sano? Leram outras obras do Inha Sano? Eu sei que Boa Noite Pum Pum já li várias críticas, assisti vídeos, e ela também trabalha um pouco sobre a questão de depressão de uma outra forma, e que foi um grande sucesso, foi muito bem feito. E me deu vontade de ir atrás. Enfim, falei, vale a pena ir atrás dessas outras obras desse autor? A gente conversa nos comentários, enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba o preço do código, eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon me ajuda a trazer coisas novas, como o Decadência do Inha Sano, e tem, bem, outras e outras revistas. Além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu e amigos meus a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, várias recomendações, e aí torna os episódios atemporais. Procure o Spotify, clarei de qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.